Boa noite a todos, mais uma transmissão da TV ABDA, campeonato paulista sub-18 masculino. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora a expectativa de um grande jogo nessa semifinal também. Agora vamos passar a palavra para o nosso narrador oficial aqui, Luciano Mirosmar de Souza. Boa noite a todos. Vamos para mais uma transmissão da TV ABDA, a TV do Polo Aquático Brasileiro. É isso aí Bruno, grande disputa esperamos dessa partida. Boa noite. 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 . 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 Início da partida. Posse de bola para o Paineiras. Obrigado. Obrigado. Valeu, André. Posse de bola ali com a equipe do Paineiras. Com a bola ali, o jogador Rafael trabalha a jogada. Juiz já marca uma reversão. Posse de bola BDA já sai forte para o contra-ataque. Duzinho, bola na frente, forçada. Periguinho tenta, mas a marcação do Paineiras fica com ela. Vem agora o Paineiras. Jogador Pedro. Forte marcação de Duzinho, mas ele consegue o passe à frente. Recebe Nicolas. Vai forçando o Nivaldo. Boa. A BDA força ali. O Paineiras tem o desperdício do seu ataque. Posse de bola ali com a BDA, Lucão. Trabalha a jogada, perigo. Vai rodando a BDA. Dez segundos, periguinho avança. Fez a finta. Tentou se livrar da marcação. Mais atrás do Zinho. Tem que ir para a definição. Chute nas mãos do goleiro. Vem a equipe do Paineiras ali trabalhando a jogada. Outra forte marcação da BDA. Bola no centro. Chute. Boa. Alão. Exclusão do jogador do Paineiras. Ataque de um a mais. Para BDA. Bola na direita. Dieguinho. Fez a finta. Puxou a marcação. Então, mas cadê? Você viu o áudio que eu te mandei? Não acredito! Ei, ei, ei. Hum... Paineiras vai tentando ali seu ataque. Roda a jogada. Bola com o Pedro. Nossa, tem vários Pedros aqui também. Vem o chute, a bola para fora. Nossa, campeonato. Só Pedros, cara. Pedro e Enzo. É. Boa, Marcelão. Tamo aí. BDA Projeto Futuro, né? Grande Cláudio Magalhães nos assistindo, hein? O menino creco. Salve. Vem o chute e o gol! Da BDA! Eduardo Sintra! Ah! 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 Aposta de bola ali agora com a equipe do Paineiras. Pedro trabalha a jogada. Recebe lá do outro lado o Pedro. Ei! Marcação de Duzinho. Restando 4,30 para o término do primeiro quarto. A BDA sempre forçando a marcação ali. Belo chute. A bola escapando ali de lão. Mas ele consegue se recuperar. Boa, Marcelo! Que eu sou o Tai! Que eu sou o Tai! Que eu sou o Tai! Canhoto faz o passe no meio. Periguinho. Vai avançando. Quinze segundos. Abertura na direita. Duzinho. Duzinho girou. Nivaldo. Nivaldo sobe. O chute! Pite! Nas mãos do goleiro. Goleiro ali. Eric. Da equipe do Paineiras. Já faz a reposição. Recebe Rafael. Aí bonito mesmo. A BDA. Forçando e muito a sua marcação ali. Não dando chance para o Paineiras. Agora conseguiu receber ali no centro bem. Mas vem Nivaldo na marcação. Recupera a posse. Ele deixa ali com o Lão. Para quem? Joga no 2-0. Para quem? Para ir lá? Que é que o nosso marcador leva o centro desde lá. Que ele não vai dar vontade. Olha Nivaldo. Olha Nivaldo. Duzinho. Mais atrás Nivaldo. Subiu. Vem agora o chute. Belo chute de Diego. Grande defesa do goleiro. Vai para a cobrança ali, Lucão. Faz o passe no meio. Diego. Ele vai para cima. Já tinha uma falta ali. Não deram. Balão. 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 Da BDA. Diego Ribeiro de Paula. É o nome da fera. Grande gol ali de Dieguinho. A marcação em cima. Puxou. Tentou de tudo. Ele conseguiu se livrar e deu uma coberta no goleiro. Que golaço. Agora dois para a BDA. Zero para a equipe do Paineiras. Restando dois e quarenta para o término do primeiro quarto. Paineiras vai tentando ali agora seu ataque. Exclusão do jogador da BDA. Paineiras no ataque de um a mais. Trabalha a jogada ali. Rafael. Tibério tentava o centro. Boa marcação de Lucão. Recupera. O que ele deu? Deu dois metros, mas o Lucão chutou para trás. Cobrança de dois metros para o Paineiras. Pedro roda a bola. Vai trabalhando o Paineiras. Belo bloqueio. Ela volta. Na hora do chute, ela escapa. Lucão vai. Engole. Já pega a bola. Sai direto para o ataque. Vai forte. A marcação não acompanha o nado dele, hein? Ele é aberto na direita. Agora sim, segura. Tenta o chute surpresa. Mas o goleiro estava atento na jogada. Mas boa jogada de Lucão. Boa jogada. Engatou a quinta marcha ali, né? O Paineiras vem ali agora com o Rafael. O chute nas mãos, Dilão. Na segurança. Então, mas então está coisado aqui. Ah, tem dois. Periguinho, Lucão, pingou ali no centro. Mas o juiz já marcava uma reversão. Após de bola, volta para a equipe do Paineiras. Faz a reposição ali, Eric. Já liga com o Pedro. Pedro lá na frente. Rápido no ataque. Trabalha a jogada. Nicolas, bola no centro. Giro. Boa! Alão! 25 segundos para o término do primeiro quarto. Pós de bola, BDA. Perigo, ligação lá no ataque. Canhoto sobe. O chute nas mãos do goleiro. Agora, Paineiras ali com três segundos. Vai tentar o chute. De longe, a bola vai para fora. Término do primeiro quarto. Vai tentar o chute. Não vou deixar para fora. Ou seja? Mas olha. Pode ir pra rótras. Boa! Orçam Moạn. Boa! Minha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Paineiras vai tentando ali seu ataque Mais uma vez muito pressionado pela marcação da BDA Vai esgotar o tempo ali de ataque A bola volta para a BDA Vai Creco É nóis A BDA está marcando forte A BDA é atentando ali seu ataque Boa marcação agora da equipe do Paineiras A bola fica ali com o Eric para a reposição Ixi, olha lá o telão Outra bela marcação da equipe da BDA Recuperação de bola Alão faz a abertura lá na direita Recebe do Zinho Paineiras vinha ali no seu ataque Lão bem atento Sai e fica com ela Já faz a ligação no meio Do Zinho Do Zinho agora Dieguinho, desculpa Faz o passe agora sim com o Dieguinho Eles trabalham ali pelo meio 15 segundos Diego finta Vê a oportunidade do chute Chutou Grande defesa do goleiro A bola explode na trave Mas ainda fica com o equipe do Paineiras Só colocada Eric faz a reposição Ali pelo meio tem o jogador André Lá na frente recebe Pedro Tentou ali a pingada Bela interceptação de Canhoto Mas a bola volta com o Paineiras Paineiras vai rodando a jogada Rafael Abertura com o Bruno Mais atrás vem Pedro Exclusão do jogador da BDA Ataque de um a mais Para o Paineiras Rafael Pedro Bruno Vem o chute No cantinho E o gol Gol da equipe do Paineiras Diminuindo aí a desvantagem Esse aí que eu falei Esse que eu falei O sexto Não quero pra comer Depois eu pego Gostou desse? Não Reposição Periguinho Faz o passe ali com o frango Vem o chute Grande defesa de Eric Paineiras tentava o seu ataque ali Boa marcação da BDA Recupera A bola fica com o Lão Faz a reposição ali Felipe Então Marcelo Desculpa Mas eu não sei quem são os filhos dele não Só se alguém na transmissão aí souber Bola com a BDA no ataque Nivaldo Subiu o chute Bloqueado Restando 4 e 15 para o término do segundo quarto Posse de bola com o Paineiras Palavras 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 Outra Exclusão do jogador da BDA Chute ali do Paineiras Cobrança de 2 metros para o Paineiras Brasso Braço 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 Paineiras tentando o seu ataque ali Bola no centro, chute Boa Lão Que grande, importante Defesa do goleiro da BDA Importante a defesa agora Poderia ser o gol de empate do Paineiras Lão está muito bem na partida Ontem, aliás Hoje, assim como foi ontem Agora vem Nivaldo no ataque, o chute Agora boa defesa do goleiro Do Paineiras, Eric Que tem Feito uma boa partida até o momento Com praticamente umas 5 Boas defesas aí já André Vem trabalhando a jogada ali pelo Paineiras Abertura com o Pedro Tenta a jogada ali Marcação de frango Falta cometida Vem para a definição O balão e o golaço Gol da equipe do Paineiras Pedro Empatando a partida Tudo igual aqui na Arena BDA Retorno ali da partida Posse de bola com o Fábio Renato Faz o passe ali com um periguinho Agora a pressão na marcação é da equipe do Paineiras Mas recebe canhoto Boa posição Ele nada forte Tenta o giro ali Subiu o chute Boa defesa de Eric Mais uma Agora vem o ataque do Paineiras Reposição feita lá na esquerda Vai rodando a bola o Paineiras Vai rodando a bola o Paineiras Vai avançando Fábio Renato na marcação Vem o revés Nas mãos Reposição feita Reposição feita Nivaldo tem liberdade Deixa com canhoto Vem o chute Golaço Da BDA Daniel Ribeiro Menino canhoto E que golaço Bruno Belo gol do canhoto Recebeu a bola ali Protegeu Subiu Mandou um petardo Sem chance de defesa pro goleiro Mas naquele movimento ele sentiu lá Pode ver que acho que ele teve uma canha Na hora A força né É novinho né Então já vai voltar pro jogo Já Já recupera Se fosse você Se fosse você Podia chamar o Samuel Ataque agora da equipe do Paineiras Vem Rafael Tenta o chute Grande defesa de Lão Cobrança de dois metros para o Paineiras Restando Um e vinte Para o término do segundo quarto Grande jogo aí Até o momento Como esperávamos Digno de uma semifinal Sediando esses play-offs Aqui na Arena BDA Diretamente de Baldo City Vem agora Bruno Tenta pingada ali no centro Chute Boa Alão Na segurança Ele faz a abertura na esquerda Passe com o Periguinho Último minuto do segundo quarto Dieguinho Vai ali pelo meio avançando A marcação não chega Ele deixa com o perigo E vai para o centro Abertura com o Nivaldo Nivaldo fez a finta Tentava a jogada ali Mas boa A marcação do Paineiras Recuperando a posse de bola Nossa Eles não zeraram Restando Vinte e cinco segundos Paineiras vai ter ali O seu ataque É então Reversão Posse de bola BDA A BDA vai ter O último ataque Nesse segundo quarto Dieguinho mais atrás Trabalha com o Nivaldo Duzinho 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 com o Nivaldo Vamos Nivaldo É sua Vem o chute A bola vai para fora Tirou Duzinho 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 Vamos para o início do terceiro, quarto da partida. Posta de bola, BDA. Lucão faz o passe ali no meio, Fábio Renato. Posta de bola com a equipe do Paineiras. Vem tentando a jogada ali, Pedro. Faz a abertura. Roda a jogada, agora... Pedro Madureira, mas boa marcação da BDA. Vem pelo meio ali, Dieguinho, Lucão. Tenta a pingada no centro, Danilo consegue. Faz o giro, chute e o gol! Gol da BDA! Danilo Pus! Carregando ali na sua jogada característica de centro. Ali quando ele pega, encaixa a jogada. É difícil tirar do menino, hein, Bruno? Exatamente. Uma boa bola do Lucão ali, uma pingada. Achei até que foi expulsão no primeiro lance, mas Danilo seguiu no lance. O marcador subiu nas costas dele e mesmo assim conseguiu concluir a gol. Belo gol! Boa! Menino tinha aí nos comentários. Agora a posse de bola Paineiras. Pedro Tibério segue com ela ali, faz o passe na frente. Bruno. Mas o juiz já marca uma reversão e a posse de bola volta para a BDA, que desce com o Canhoto ali pela direita. Faz o passe na frente, Duzinho. Duzinho vai para cima da marcação, recebe a falta. Juiz para, cobrado. Canhoto, passe com o Lucão. Lucão, abertura na esquerda. Fábio Renato. Pingou ali para Periguinho, ele briga com a marcação dupla, mas o Paineiras recupera a posse de bola. Segue para Pitacos. Paineiras vai descendo ali para o seu ataque. Pedro Tibério abriu com o Bruno, volta com o Pedro. Marcação de Duzinho no centro, Pedro Madureira. Bela marcação de Diego. Monstro, Dieguinho. Fábio Renato. Belo passe ali para Diego. Diego tem liberdade. Ele vai para dentro da marcação. Mas vem a outra e recupera a posse de bola. É, ele estava aqui hoje. Ele veio hoje. Vai. Rafael ali pela equipe do Paineiras tentando a jogada. Marcação de Diego. Quatro segundos. Ele tem que ir para a definição. Perigo atrapalha. Vem um chute de Bruno. A bola vai para fora. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Passe ali no meio. E o Lucão tentava a jogada para a Duzinho. Muito forte. A bola nas mãos do goleiro Eric. Paineiras tem a reposição. Já feita lá na direita. Rafael gira. Recebe Bruno. Ele volta com o Rafael. Duzinho sai ali na marcação. Dez segundos de ataque para o Paineiras. Mas a BDA pressiona demais. A bola chega ali no centro. Lucão saia na marcação. Comete a falta. O jogador vai para a definição. Chute. Boa. Alão. O que ele deu? Dois metros? Saiu. Ele saiu da piscina. Trocou de volta. Trocou de volta. Trocou de volta. Juiz dá ali a saída de bola. Então, a cobrança de dois metros para o Paineiras. Vai Pedro para a cobrança. Faz o passe no meio para a Madureira. Boa marcação da BDA. Dieguinho. Limpo na bola. Deixa com o Lão. O Lão vai fazer a reposição. Faz o passe. Canhoto tem liberdade. Fintou. Pingou para o Periguinho. Mas a marcação dupla nele. Recupera a posse de bola. Paineiras segue ali com ela. Recebe no meio. Pedro. Canhoto na marcação. Comete a falta. Dez segundos de ataque para o Paineiras. Fábio Renato. Abertura lá na esquerda. Para o Paineiras. Tentava a jogada. Exclusão do jogador da BDA. Ataque de um a mais para o Paineiras. Perigo. Vem o chute. O gol. Gol da equipe do Paineiras. Jogador Bruno. Diminuindo aí a desvantagem. Na minha opinião, esse Bruno aí é o melhor jogador da equipe do Paineiras. O moleque chuta muito bem. Tem evoluído bastante nos campeonatos aí. Inclusive, foi convocado para a seleção. Não pode dar espaço para ele. Dar espaço... Acho que é difícil. Posta de bola com a BDA. Lucão. Lucão vai tentando a jogada. A marcação não chega. Fez a pinta. O chute muito alto. O que ele fica fazendo assim, né? É, meu Deus. Posta de bola ali com o Paineiras. Rafael. Marcação de Fábio Renato. Falta cometida. Dez segundos. Passe muito forte. Paineiras ainda vai tentar o seu ataque. Quatro segundos. Vem o chute. A bola explode na trave. Fica com o Lão. Restando dois minutos para o término do terceiro quarto. Aquela pausa. Tempo solicitado. Tempo solicitado. O que é que bate a coisa na viga é na escada. Posta de bola, BDA, Dieguinho, passe muito forte. Reposição para a equipe do Paineiras. Eric já faz o passe, recebe Pedro. Marcação de Canhoto, pressiona ali, 10 segundos. Rafael vem de trás, o chute, a bola vai para fora. Reposição de Lão, faz o passe na direita, Perigo tem liberdade. Ligou com Canhoto, Canhoto gira para Perigo. Perigo pingou ali no centro. Perigo, juiz marca a reversão, posse de bola, Paineiras. Eric. Faz o passe ali na frente, recebe Rafael. O juiz marca uma reversão lá no ataque, posse de bola, BDA. Danilo faz o giro. Duzinho aqui na direita. Zeraram o tempo todo. Alô, eu não vou. Acabou o parque mesmo? Hã? Tchau. 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 Vamos para o último quarto da partida, posse de bola com a equipe da BDA. Ô Marcelo, é, eu ia falar isso mesmo. É, pode ser que sejam os filhos aí. É o Bruno e o Rafael Salonicos, é eles mesmo. Os pais dele estão aqui na arena, assistindo os jogos aqui. A BDA tentava o seu ataque ali, a bola explode na trave. Mas a posse de bola volta para o Paineiras. Agora vem Pedro Tibério, marcação de Diego, chute, a bola explode na trave e vai para fora. Reposição feita, bola com o Diego. Diego vai avançando, chute, grande, defesa de Eric. Cobrança de dois metros para a BDA. Vai Paulinho para a cobrança. Paulinho faz o giro no meio, o perigo e o gol da BDA. Periguinho. Posse de bola com a equipe do Paineiras, vem descendo ali, recebe Pedro. Marcação de Diego, mas comete a falta, a bola ainda fica com o Paineiras. No centro, boa marcação de Duzinho, limpo recuperando a bola. Periguinho recebe, faz a ligação lá no ataque. Diego, sofre a falta. Tem a passagem ali no meio, Canhoto, chega, tenta o giro, a pênalti. Pênalti cometido pela equipe do Paineiras, em cima de Canhoto. Canhoto recebeu ali pelo meio, tentou a jogada. O goleiro chegou ali, passou o caminhão. Só o pênalti. Vai para a cobrança, Periguinho. Vamos, garoto. Bauru está com você. Partiu, chute e o gol. Da BDA. Felipe Lacerda. Mandou aquele coração, beijo. Mamãe, eu te amo, hein. A Laurinha, ela está presente, né? Apesar que a mãe dele está em todos também, né? Ela deve estar aí, né? Ela deve estar aí, assistindo aí. Porque ela não está online. Ela não está... E aqui, hein? Chegou cedo, hein? Chegou cedo. Chegou cedo. Duzinho vai para cima, mas vem a ultramarcação e recupera. Restando 5,30 para o término da partida. Pessoal! 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 Sentiu... Pessoal! 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 Aquela pausa... Pessoal! Posse de bola, paineiras Reposição lá na direita Chegou no centro, ele madureira O giro no pé da trave A bola fica com o lão Luzinho chegou na frente Lucão tentava o chute ali Interceptado Posse de bola para o paineiras Pedro Faz o passe lá na frente Vem o chute, boa Alain A BDA tentando o ataque ali Nivaldo chute Bela defesa de Eric Bruno vem o chute Boa Balão Na BDA tentava o seu ataque ali Mas a bola volta para o paineiras Bola no centro, marcação ali de Lucão Juiz dá uma afundada Reversão Lão fica com ela Restando 3 minutos Abertura na direita Paulinho Belo giro para Diego Recebe na esquerda Fez a finta Vem o chute Explode na trave No rebote Nivaldo Falta cometida Duzinho no meio Vem o chute Na trave De novo Chama na trave Duzinho no meio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto